As diferenças entre os dois líderes ficaram evidentes após as declarações de Netanyahu às vésperas das eleições de 17 de março. No episódio, o primeiro-ministro de Israel disse ser contrário à criação de um Estado palestino. A Casa Branca não gostou do comentário e Obama anunciou a intenção de reavaliar sua postura a respeito de Israel perante a ONU. Netanyahu amenizou o discurso afirmando que somente não via ainda condições para os dois Estados. Há uma tendência de encarar toda essa situação como uma questão pessoal entre mim e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. A questão não é um problema entre dois líderes. A questão é muito clara e de desafio substancial. Nós acreditamos que dois Estados são o melhor caminho para a segurança de Israel, para as aspirações palestinas e estabilidade regional. Esse é o nosso ponto de vista que vai continuar prevalecendo. O primeiro-ministro Netanyahu tem uma visão diferente. A declaração sobre os dois Estados não foi a única a causar mal-estar. No dia da eleição, Netanyahu também provocou indignação ao pedir para que partidários do Likud se mobilizassem, já que os árabes israelenses votavam em massa. Após uma chuva de críticas, o primeiro-ministro se retratou pedindo desculpas pela declaração. ... na Google Translation.